Vá lá, fala comigo, conversa, desconversa Tenho uma plantação de cerejas, por isso não tenho pressa Hoje eu decidi pôr o mundo em câmera lenta Fechar um pouco as cores desta película cinzenta Conta-me lá a tua filosofia de vida Deves ter uma, porque hoje sem isso não há saída Eu não tenho nenhuma, mas é mesmo para opção Escolho a viver da prova definido na definição Pode parecer destrutivo, mas não é produtivo Assim não sigo nenhuma teoria de nenhum livro Mas não confundas isto com outros estatutos Isto não é tipo carpe diem no high five dos putes Não é que eu seja um gajo muito profundo Não tenho teorias perfeitas para salvar este mundo No fundo, apenas sou uma fraca desculpa para a pessoa Eu sou um pássaro parvo que apesar de saber não voa Sou um gajo alienado, passo a vida a ler de pessoa Sou um modelo caro que no momento chave não funciona Desculpa, acho que me exaltei Eu pago dessa bebida, não percebi quem me tornei